Vamos agora até Paranaíba, porque o Jean Martins tem mais ocorrências policiais por lá. Jean, é com você. Olá, muito boa tarde a todos que nos acompanham. Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada a acompanhecer ao bairro Jardim Brasília por volta das 22h15 de ontem para atender uma ocorrência de uma briga de casal. No local, em contato com a solicitante, uma mulher de 49 anos, ela se informou ao policiário que seria a mãe do autor, o homem de 26 anos. Jean Martins mesmo chegou em sua residência alterada e começou ali a discutir com a sua esposa, a mulher de 25 anos, de forma agressiva, chegando a ameaçá-la e para não ser agredida, se trancou no banheiro da residência. Em contato com a vítima, a mesma relatou que seu marido sempre fica alterado ao ingerir bebida alcoólica, acrescentando que já pediu uma medida protetiva contra o autor anteriormente, porém retirou a medida. Diante dos fatos, o casal foi encaminhado para a Delegacia Polícia Civil para as providências cabíveis. De acordo ainda com os policiais, durante o deslocamento até a Delegacia, o homem de 26 anos teria feito várias ameaças contra a equipe policial, principalmente contra um dos soldados, que reside ao lado da mãe do autor, dizendo que conhecia o mesmo e que isso não ficaria assim. ainda dizendo palavras de baixo canal. A vítima foi orientada a comparecer na Delegacia da Mulher, atendimento à mulher, a TAM, para demais orientações pertinentes ao caso.